Meu nome é Rafael Rey, eu trabalho com microcrédito. O meu trabalho hoje exerça o cargo de supervisor comercial. Eu era agente de crédito e aí eu comecei a ficar famoso na comunidade. As pessoas começaram a falar muito bem do meu trabalho. E aí na época o Santander ficou sabendo do meu trabalho e teve uma proposta para me chamar para fazer parte do Santander. Eu estava na Zona Norte e aí surgiu a oportunidade de trazer um novo modelo de atendimento para cá, para o Paraisópolis. O melhor de Paraisópolis eu acho que são as pessoas. É um povo muito acolhedor, um povo muito carinhoso, que quer ver o desenvolvimento, que assim, de uma certa forma, abraçou o Santander como uma família mesmo. O microcrédito, ele foi criado para poder revolucionar a vida das pessoas. Como eu faço isso? É uma linha de crédito destinada para empreendedores. Dentro disso eu consigo um crédito para essa pessoa melhorar a sua estrutura de trabalho. Mas como eu faço isso? Conhecendo melhor as necessidades das pessoas. Sandra começou com microcrédito há mais de 10 anos. É uma pessoa que tinha uma lojinha muito pequenininha. E aí passou um agente de crédito na época. E aí ofereceu microcrédito para ela, né? Dizendo que era um crédito que poderia gerar oportunidades para ela. E a gente começou a apoiá-la e desenvolve-la. Muitas vezes quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente consegue perceber o quão verdadeiro elas são. E a gente consegue captar isso de uma certa forma de não só olhar para o empreendedor, mas entender assim, a história dela e o relacionamento que ela tem conosco. Progresso é a gente conseguir atingir os nossos objetivos no nosso dia a dia. É a gente conseguir entregar os nossos resultados. E de uma certa forma que sejam com qualidade. O microcrédito me proporcionou apoiar milhares de empreendedores a buscarem seus sonhos. É muito gratificante ver o próximo melhorar. Ver que você tem uma fatia de ânimo, de entusiasmo, de falar vai dar certo, vamos buscar. Você precisa acreditar em você. Eu me sinto realizado, eu me sinto da família das pessoas. Se nós não formos unidos, a gente não chega em lugar nenhum. Essa é a grande realidade. Então a gente precisa se unir, deixando as nossas diferenças de lado, para que a gente almeje, a gente alcance os nossos objetivos. Acesse o nosso site www.microsoft.com.br O que é isso?